Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje, mais um vídeo do canal Jardim 566 Um vídeo parecido com os outros, mas um pouquinho diferente Pois hoje não estamos na boleia de um caminhão, e sim estamos de carro Estou me deslocando de Itupeba, São Paulo Onde passei alguns dias a trabalho lá, na filial da Transportes Grau E hoje estamos retornando para Chapecó Estamos retornando então para Chapecó E nesse exato momento estou na rodovia Reis Bittencourt Onde liga São Paulo a Curitiba E queria convidar vocês a me acompanhar em mais esse vídeo, beleza? Vem comigo! Então galerinha, mais um vídeo para vocês aí do canal Mais um vídeo de viagem, como falei agora para vocês Um vídeo um pouquinho diferente Hoje estamos de carro Então nos deslocamos, saímos hoje pela manhã Era 6 horas da manhã Sentido... saindo de Itupeba, São Paulo, sentido Chapecó E agora decidi fazer esse vídeo para vocês aí Eu estou no carro do meu parceiro aí De empresa Luiz Teodoro Ele precisava trazer o carro dele, mandar o carro dele para Chapecó Eu sempre retorno, vou e retorno Nos caminhões da Transportes Grau A gente já vai fazendo alguma instrução, alguma coisa E a gente aproveita para fazer a viagem Mas desta vez o Luiz estava precisando enviar Mandar o carro dele para Chapecó E fazer umas vistoria e tudo mais E... E aí me pediu se eu tinha como retornar no carro dele Então assim estamos Estamos retornando aí no Corsinha 1.0 E aí estamos... Estamos a caminho de Chapecó Nesse exato momento então estamos na rodovia Reis Bittencourt Ou seja, a rodovia BR-116 Ligando São Paulo a Curitiba Subindo agora Estamos no trecho aí Da Serra do Azeite Conhecida aí como Serra do Azeite E aí aproveitei para fazer as imagens para vocês Imagens belíssimas aí Esse lugar aí que vocês, para quem nos acompanha aí Sabe que eu já tenho vários vídeos aqui Né? E... E hoje Fazendo mais um vídeo no mesmo trecho Só que agora de carro Aqui é a terra da banana Para quem não sabe aí Esse trecho aqui Tem vários... Vários lugares aí que dá para dar uma paradinha Comprar banana Tomar uma vitamina de banana Enfim... Essa é a região Galerinha Tenho postado poucos vídeos aí, né? Vocês têm percebido Muita gente tem reclamado, na verdade Mas anda bem corrido a minha vida, galera É... Anda bem corrido Eu quero ver se me dedicam um pouco mais Mas eu acabo não conseguindo Me dedicar um pouco mais É... Mas nesse meio tempo aí Estou fazendo uns cursos aí De edição de vídeo Me aprimorando Um pouco mais em vídeos Né? Me aprimorando um pouco mais Em filmagem Né? Estou fazendo... Fiz vários cursos já Nesse... Nesses últimos meses aí E... Estou bem feliz Estou trabalhando bastante Né? A função de instrutor Na empresa É uma função aí Que exige A gente tá sempre focado No trabalho ali, né? Então a gente tem... Acabo... Acabei deixando meio de lado Os vídeos Não que eu queira Mas infelizmente O problema na verdade Mais é edição, né? Nem é filmar O problema é mais edição E como eu ando sempre Nos caminhões com alguém Sempre com outro colega Né? Nem sempre as pessoas Também querem ser filmadas E tudo mais Então fica um pouquinho Mais difícil Que a gente tá mostrando Aí o nosso dia a dia Ó, aqui pra vocês verem No lado direito aí, ó Mais uma parada da banana aí Os caminhões tudo param aí Pra aproveitar Comprar uma banana Dar uma descansada, né? Então, como eu tava dizendo Pra vocês aí Fica complicado Acaba sendo complicado Aí um pouquinho Na parte de edição A gente perde um tempinho Grande Pra editar Teria que ser a noite Às vezes eu chego tarde Em casa Cansado E... E acabo Não fazendo as edições Também fazendo alguns vídeos Lá dos carros Como vocês têm acompanhado aí Né? E... Também Foi difícil Acabei demorando Até pra postar Os vídeos dos carros Tanto do Cadete Como do Chevette Como vocês viram aí Por motivos aí Das edições Né? É... Quero ver se Já tô me aprimorando Já em edição Me aprimorando um pouco mais Em filmagem Né? É... Trazendo É... É... Configurações melhores Aí pras filmagens Né? Áudio E tudo mais Mas ainda tô fazendo os cursos E... Espero aí que no futuro A gente consiga trazer imagens melhores Com maior qualidade Com maior nitidez Com maior nitidez Né? Vamos tentar aí Comprar alguma câmera melhor Hoje Eu continuo filmando com o celular Ainda tenho a GoPro lá Que a gente faz as filmagens Mas filmam bastante com o celular Mas dentro do celular Acabei aprendendo bastante coisa também Aplicativos novos aí Pra deixar uma qualidade melhor Nas imagens E... Isso é bem importante Né galera? Pra vocês também curtirem O canal aí Meio que tá estabilizado Em termos de... De... De inscritos Né? Poderia estar um pouco mais Até porque a gente tem... Não tem postado tanto vídeo Mas... Tranquilo Tranquilo O canal Vai crescer conforme Né? Conforme Os inscritos Continu gostando E conforme também A gente vai postando vídeos É normal O canal Até às vezes eu fico pensando O canal poderia ter crescido Um pouco mais Não cresceu tanto Né? Mesmo a gente trazendo imagens aí Muitos do Mercosul Que o pessoal gosta E pouca gente faz Eu achei que o canal Ia crescer muito mais Acabou não crescendo Tanto Né? Mas eu tô feliz De qualquer forma É... A forma que Que a gente consegue Cativar as pessoas Devagar e sempre É verdade Porque sempre tá crescendo O canal Mesmo eu postando poucos vídeos Aí no canal Continua crescendo E... É isso aí galera Tô felizão aí E aí vocês vão curtindo imagens aí Da Serra do Azeite Trecho Norte e Sul Né? Sentido Sul Estamos aí Imagens belíssimas Lugar maravilhoso Ali na frente Tem um lugar que eu sempre parava ali Pra comprar banana Dar uma descansada Aqui na Serra Fica mais a frente ali Não sei se vocês lembram Eu cheguei a fazer até um vídeo Ali numa das banquinhas Ali que vende Vende banana Já comentando com vocês galera Vamos... Vamos já aproveitar Pra falar um pouquinho Né? Sobre condução É... Quem estiver olhando o vídeo aí Se quiser comentar O que vocês acham De a gente fazer uns vídeos Mostrando a parte técnica Do DAF Os caminhões DAF Que a gente tem lá na empresa Da parte técnica Dos caminhões Volvo Né? É... O que vocês acham De falar um pouquinho Sobre condução Como conduzir um caminhão Como fazer média Né? Ou seja Uma economia melhor De combustível Quem tiver interesse Se quiser comentar aí Ó Pode deixar seu comentário Será bem vindo Eu venho pensando Muitos dias A fazer alguns vídeos Sobre instrução Né? De condução Como eu faço As minhas instruções Na empresa Estudei um pouco mais Sobre isso Até um dos motivos Eu também tenho parado Um pouco os vídeos É... Foi que eu tive que Parar um pouco Pra estudar sobre caminhão Né? Hoje como instrutor Da Transportes Grau É... Eu precisava me aprimorar Um pouco mais Até pra passar informações Corretas Pros... Pros novos Alunos Nossos lá Pessoal que chega Na empresa Que... Mesmo motoristas Com experiência Às vezes Mas na parte De condução Ou seja Na parte De economia De combustível Né? A gente precisa Passar essas informações E... O caminhão O caminhão fica Do lado direito Geralmente os carros Andam no lado No meio Ou do lado esquerdo Atrapassando Porque tem maior velocidade E é isso aí Que eu ia comentar Galera Eu como motorista Eu como motorista de caminhão É... Eu vejo muito 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 Motorista de carro E de caminhão Também acontece Né? De andarem pelo lado esquerdo Não só nas rodovias Como dentro da cidade Principalmente Né? E... E isso me chama Muito a atenção Aqui galera Aqui ó Do lado direito Aí É um dos lugares Que eu sempre fazia Fiz alguns vídeos Aí Sempre parava Pra tomar uma vitamina E comer uma banana Comprar uma banana Beleza? Vamos seguindo aqui Então me chama Muito a atenção Dentro da cidade É... As pessoas andando Sempre do lado esquerdo Galera E isso aí É um algo que... Que não é correto Né? Pra quem sabe Pra quem... É... Sei lá Não sei nem explicar É... É... Acredito que na autoescola Principalmente Eles devem falar isso aí Que o lado... O lado correto É sempre O lado direito O lado esquerdo Pra quem tem mais velocidade Um exemplo aqui agora Eu tô na última faixa Da esquerda Mas eu venho cuidando Do meu retrovisor Pra ver se não vem Alguém mais rápido que eu Se vier mais rápido que eu Passo pra faixa do meio Ou pra direita Como a direita Os caminhões Que estão mais... Que estão mais... É... Lentos Ando na esquerda Então eu fico no meio Ou do lado esquerdo Ultrapassando Tá? Sempre... Ali ó Passou pro meio Porque tem um caminhão mais lento E eu vou passar mais a esquerda Então assim galera O lado certo De conduzir o carro Caminhão Moto É sempre lá do direito Sempre Dentro de cidade De... Ah mas aqui na minha cidade Na minha cidade Avenida É... Mão única Então eu posso andar No esquerdo Não Mão única Você anda no direito Também Só se for ultrapassar Você passa pra esquerda E retorna pra direita Agora aqui Não tem ninguém na minha frente Tô na faixa do meio Se eu precisar Eu passo pra esquerda Né? Ou se precisar Você também passaria pra direita Como na direita Caminhões Bem lento Então geralmente O carro não fica na Na direita No total direita Né? Mas isso aí É um conselho que eu dou Galera É... Esse respeito no trânsito Essa parte Que... Praticamente A maioria das cidades Aí o pessoal anda na esquerda Passeando Às vezes quase parando Do lado esquerdo Lá E... E aí muitas vezes Os outros condutores Que vêm mais rápido Acabam ultrapassando Pelo lado direito Onde não está Onde não está certo Né? E podendo vir aí A causar um acidente Caso a pessoa Venha passar pra direita Rapidamente Sem... Sem prestar muita atenção Pode ocasionar um acidente Ó... Aqui eu tô bem na direita Novamente Mas tem carro Com caminhão mais lento Volto pra faixa do meio E como tem caminhão Mais lento Que no meio também Eu passo pra esquerda Total Então algumas dicas aí Que fica de um caminhoneiro Né? É... Que não sabe tudo Mas um pouco que sabe Tentar repassar Essas informações É pra vocês Né? Espero que fiquem Que isso seja útil Né? Muitas pessoas Às vezes Acha que Porque a faixa é É... É mão única Nas duas Três faixas Pode andar pela esquerda E não é bem assim Né? O lado Certo É sempre Direito E ultrapassagem Sempre pela esquerda Tá, galera? Ó... Tipo esse aqui, ó Ele podia estar Na faixa do meio Só que ele ainda Está na esquerda Agora ele voltou Pra esquerda Pro meio, ó Vou esperar aí, ó Tentar passar mais rápido Porque ele vai passar Pra esquerda Agora Pra não atrapalhar Muito os caminhões, né? Voltamos pra direita Pro meio Vou ficar no meio, na verdade, né? Voltamos pra esquerda Novamente Vocês viram que toda vez Que eu faço uma ultrapassagem Eu retorno pro meio Ou seja Ou quando é pra direita, né? Mas que nem Repetir novamente Porque na esquerda Na direita total Totalmente na direita É onde estão os caminhões Bem lentos Por isso que eu não fico bem Na direita Porque eu vou ter que retornar Mas pelo menos no meio eu fico E é isso aí, galera Então, inclusive Enquanto eu vou falando Né? Essas coisas pra vocês aí Vocês também vão curtindo Essas imagens Essas imagens maravilhosas aí Da Serra do Azeite Onde eu particularmente Acho lindo demais Né? Trecho aí Da viagem São Paulo Curitiba Entre trecho de São Paulo E Curitiba aí Os lugares mais lindos aí Que tem E eu ainda tenho uns vídeos aí Pra postar, galera Nos próximos dias aí Estarei postando também vídeos Voltando na Patagônia lá Né? O último vídeo Foi na Patagônia Então ainda tenho vídeos Na Patagônia E eu vou postar pra vocês Vídeos aí feitos No começo do ano Onde eu não postei ainda Fiz muitos vídeos Eu ainda tenho os vídeos Em casa Né? É... Que não estão editados Não estão prontos ainda Mas aí na sequência Eu de vez em quando Eu vou colocar um desses vídeos aí Pra vocês Que não foram postados Beleza? Mandando um abraço então Especial a todos os inscritos do canal Toda a galera que nos acompanha Meu muito obrigado Por não desistir do canal Por não desistir De nós, né? Aqueles inscritos aí também Que sempre comentam É... O meu muito obrigado Obrigado mesmo aí Por estar sempre ao nosso lado Nos acompanhando Aquela galerinha que tá chegando nova aí Por causa dos carros Também É... O meu muito obrigado A galera que curte caminhões Que tá no canal Através por causa dos caminhões A galera que curte carro e caminhões Meu muito obrigado A galera que não curte nenhum dos dois Mas curte o Jardim 566 Curte aí Conversar E ter um bate-papo aí Com o Rodrigo Jardim Né? É... É... É uma satisfação enorme aí É... Ter você sempre no canal Pra que eles estão chegando agora Que estão vendo esse vídeo pela primeira vez Sejam bem-vindos Né? Se caso você gostar do vídeo Né? Acompanhar Seja bem-vindo Tá? Aqui tá fechando Vamos ficar no meio Já vamos aí pra uns Dezoito minutos Mais ou menos De vídeo, né? Então vamos Finalizar esse vídeo Finalizar aí Mais um vídeo Mais um vídeo do canal Jardim 566 Deixa eu só passar esse caminhão Pra gente poder finalizar Né, galera? Aqui tô tendo uma obra E é isso aí Galerinha Meu, muito obrigado Sejam bem-vindos Quero desejar a todos Um feliz Final de dia Feliz começo de dia É... Uma ótima noite Independente do horário Que você tá assistindo esse vídeo, né? É que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar O seu trabalho, né? Aqueles que estão na boleia Que Deus esteja abençoando fortemente Aos guerreiros da estrada também Né? Você Que está aí De repente No intervalo Do trabalho Né? É... E tá Ou tá de férias Ou tá de folga Ou tá no próprio trabalho Né? Que Deus esteja abençoando Fortemente a sua vida Meu abraço Que Deus Esteja sempre Ao seu lado Um abraço a todos E... Fui! Down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Follow Moving with emotion O que é isso?